Bora então gente, vamos lá fazer aquela pescaria, mostrar pra vocês aí, ó, já estou com o bacão aqui, o caiaque, lá na frente, Natan, Amigos e Teras, inscreve no canal lá, parceiraço nosso aí, o Cezinha, gente boa pra caramba, já quero deixar registrado aqui o agradecimento aí de ter convidado a gente pra vir, né? Olha lá, vamos chegar lá na pera do rio lá, hein galera, beleza? Fica firme aí, não é bem não, hein? É nóis! Fica firme aí Fica firme aí Fica firme aí Fica firme aí Música 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 Vambora, vamos pescar então? Vambora! Cezinha, Natan, Cadu Fishing É nóis Vixi, vou falar uma coisa de vocês Olha, ele é do tamanho da isco Tá com fome, cara Olha E é um filhotinho de azul, viu sozinho Ah, mas é lindo Mostra aí Mostra aí Caraca, velho É um verdinho, né? Esse não ficou nem amarelo ainda Tá verde É, galera Vamos ver Ela até disse que Os bichos estão por aqui Pegou dois Vamos ver Galera Vou falar uma coisa pra vocês Pescar de caiaque é outro nível Muito bom Muito bom, cara Concilio Se alguém puder e tiver condições Estamos aí Pescando de caiaque Pescar de caiaque Agora vai Pescar de caiaque Vamos ver Vamos ver A minha linha Minha linha Foi no visual, cara Eu vi ele Rapaz Deixa eu passar a minha vara aqui Caraca Olha Quase que falei um palavrão Olha o mestre Tá quase acabando Esse não, esse é amarelo Esse carro ainda vai mais rápido Bonitão, hein? Olha o tamanho desse bicho Vamos medir ele, Cezinha? Vamos Põe ele depois no Passaguaí Põe ele no Passaguaí Eu vou Cadu, vai bater no whisky Cadu Pera aí Não é pequenininho Eu vou travar ele aqui Pequeno Dá 33 Pesca Vou bater uma foto sua, Cadu Vira pra cá Olha o bicho Quando na areia você não segura assim Minha mão embaixo Aqui Isso, assim é que mata peixes Assim Isso Tá aqui o bicho Coisa linda, bicho Fica firme aí Bombeia não Bonitão, hein? Olha só coisa linda Você tá olhando pra mim Vou te soltar, rapaz Vou te soltar Não quero tirar foto, mano Tirou? Não quero tirar Caraca, olha o tamanho da boca do bicho Bora lá? Pera aí, não, pera aí Pera aí, pera aí Vai medir? Coloca ele aqui dentro Isso Segura ele dentro da água aí Não vai pra lá, não vai Não, não, só você mergulha ele dentro da água Quase foi, quase foi Eu vi o azul e eu pego o amarelo A minha isca tá na água, mas ela é Ela boia Pera aí Uish menino Firme aí Quem sabe sabe Não saiu De lado, você viu Hã? Galha? Eu ia jogar ali Aí eu vi o outro pulou lá na frente Joguei na frente e aí é isso e já é baleça Vamos lá, você filma, Cezinha? Achei que me enganar pra mim é porque a sua superfície tá batendo legal Tá bom aqui Só filmar assim não tá? É, só, só Dá o peixe aí Cadu, você vai filmar também Cadu? Tá filmando já, cara Tira foto pra gente Cadu? Tira uma foto aqui, depois eu cobro 10 libras por foto pra mandar pra você O cara cobra em libras, mano Eu não sei que é real, pô Tá sério Aí ó, vamos medir ele aqui, ó Reguinha da presa viva Ó Boquinha dele encostadinha lá, ó Rabinha espalmado 34,5 É o padrão, amarelinho do padrão Posso dar vida pro seu pé, Cezinha? Com certeza Olha aqui, tira uma fotinha Sempre tá bonito com essa cara branca, bicho Oi, boy, bicho Ai, criança, vai com Deus É nóis Pescar com profissional Hein, Cezinha? É outra Olha o nível, cara Deixa eu colocar os negócios aqui E a câmera de cabeça tem o pau aqui Mas não dá nada Ainda bem que a gente trouxe o telefone Rapaz É uma fêmea? É Olha que coisa linda Cara Cara, a emoção de ver um peixe desse de perto aqui, cara Pra quem a gente só vê no canal dos outros Hã? Não, esse aqui Ainda bem que Ai, já salvou o vídeo hoje Acabou... Aqui tem muito Tem muito? Começamos agora A pena que a peça predatória tá acabando com ele um pouco Então, a gente que gosta de pescar A gente tem que pegar o peixe Cuidar Filmar Tirar foto É, vamos tirar a fotinha então? Já bateu muito peixe também Pula Isso aí Sinal que tá vivo Vamos lá Faz a pose lá então, hein? Olha o troféu Boa Vamos fazer o... Belezinha Já tá Olha, cara, sem prestar o peixe pra mim Fico feliz Bom, galera, eu... Eu dei uma pausa no vídeo aqui Que era pra gente tirar uma foto também, né? Mas o parceiro vai soltar lá Vamos preservar Hã? Tem que soltar, não tem? Tem que soltar Tem que preservar, né, Capã? Olha lá que bicho bonito, cara Daqui a pouco eu pego o meu aí, cara Olha lá Oi, eu tomo banhinho ainda, hein? Cezinha É nóis É nóis, garoto Pegou um, cara Ah, moleque Oxi Coisa linda Aí? Amarelão Amarelão Ô, lá em casa Falou, ia soltar mesmo? Ia soltar mesmo Até que enfim, né, cara? Vai de novo, vai de novo lá Ô, Glória Hã? Gostoso, né? Ah, gostoso, cara Ia tirar foto, né, cara? Mas já que não dá, tira foto Ia soltar do mesmo jeito Conta esse aqui, não conta? Conta Vamos lá Pelo menos um Pelo menos um Pensei que eu não ia conseguir pegar um É, quer dizer, mas não conta Você não tira da água Ué, eu ia soltar do mesmo jeito? Vamos lá E foi bem aqui pertinho Ai, eu fiz cagado agora Não, por que você tá Será que passa ali no meio? Ah, moleque Tirei carta de condução, cara Olha que coisa linda Olha só, cara Tá com curuto Esse é amarelão? Amarel Olha o tamanho do bitelo Rapaz Bonito, né? Olha só, coisa linda, cara Esse é maior, hein? É maior Olha o tamanho da... Como é que chama esse negócio Em cima da cabeça dele? Cucuruto É, eu quero falar uma coisa Ele tá com... Ele tá guardando... Guardando energia Pra quando... Acasalar, né? Vou tirar uma foto aí Vou tirar Vamos lá É isso aí, parceiro Alegria Olha a cara do cidadão Vou tentar dar um zoom aqui, ó Coisa linda, bicho Dá o quê? Uns dois palmos isso aí? É... Peixe pequeno Pequeno, cara Coisa linda, meu Vai Vamos lá Vai tirar uma foto? Não, eu já tirei foto ali já, cara Vai soltar ele? Deixa eu soltar, então Deixa Já que eu não pego mesmo? Pera aí, você vai pegar Não, lá Cara, eu tô aprendendo Aí, Natan Já tá... Já tá filmando, já Já? Depois que dita, né? Olha que lindo, cara O vermelho? Vamos lá, bicho Tá filmando ou eu tô vendo? Tá Eu vou soltar assim Eu vou soltar assim Eu vou soltar assim Eu vou soltar assim Olha o meu costeiro E aí, qual é a emoção de soltar o peixe? Ah, é... É o bicho, né, cara? Valeu, cara Coisa linda Olha lá Olha lá, tem... Onde vai você jogar? Olha lá, tem bicho pulando pra cá Como vai você jogar? Fecha que solta Você vai ver Olha o Natanzão lá, ó Vamos, vamos, vamos Vamos? Estou aqui só de cameraman, né? Vou mostrar... Olha... Ui, te pulou, cara Ai... Cara, será que eu peguei, bicho? Olha a cara do rapaz, ó Nossa... Rapaz... A emoção é grande, hein, cara Mas vamos atrás, vamos atrás Outro, cara Azul, amarelo Uau Essa é vitela, hein Só porque o meu deu um nó aqui na ponta Que eu não sei o que eu fiz aqui, rapaz Bonito, hein Vai querer? Hã? Vou querer? Caraca, meu amor Show, hein? É nóis Agora foi Esse é bom, cara Esse é bom, cara Ah, não, peraí, calma aí Vai Vai, uma vez, uma vez Vai Ah, tá na mão Ah, moleque Ó, ó Minha mão aqui, ó Morreu aqui, que Peguei, vamo lá o telefone Uuu Você pode tirar o com o seu telefone? O meu tá embrulhando Ah, não, não, peraí, peraí Caraca, bicho Esse aqui, será que é macho? Tá com um calombo ali, não Não É macho, é Calma, tio Já vou sortar você Hã? Olha aqui Olha aqui Olha lá, meu irmão O meu irmão vai pegar Vai ficar legal essa foto Por favor Então tá, então Olha o bicho Gordo Ai, ai Morde ou não, rapaz Pega a mão, na boca dele Aham Abre a boca Ah, rapaz Olha lá Olha lá Olha o bitela Tira a mão É, a mão de baixo Ai Rapaz Olha aqui Olha a mão só Hã? Vamos fazer soltura então? Vamos soltar Quer gravar? Não, não Tá aqui ó, tá Tá na câmera aqui Vai lá bichão, obrigado hein Aham Oh, respira Ui, bora Perdi outro Caraca, brother Você viu? Eu senti que ele veio a primeira vez Joguei de novo e o bichinho apareceu Vamos ver se ele vem agora Você viu que ele veio atrás, né? Aham Só queria ser pequeno Aham Ah, eu rosquei aqui um dia o quê É isso aí galerinha Mais um dia de pesca Quero agradecer desde já aqui ó A companhia aqui Cezinha Natan Amigos de Ptera Certo? Desculpa aí a imagem tá um pouquinho escura aí Porque a gente só pescou o dia inteiro hoje, né? Rapaz Que cansaço Como é que tá lá? Que canseira Um cansaço gostoso Vamos pensar Ô bicho Amanhã tem mais, não sei não? Galera Fiquem todos com Deus Uma boa noite Bom dia, boa tarde Não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar e compartilhar o vídeo Por isso que eu gosto de pescar com esse cara aqui ó A gente esquece de falar as coisas aqui, mas fica ali ó E o link do canal da Vivo de Pera vai estar na descrição do vídeo Perdi o canal, bicho Beleza? Fica firme aí Bambinha não Bambinha não Bambinha não É nóis Fui Tchau 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 Tchau